Olá a todos e todas. Todas e todos vocês são bem-vindos ao seminário Mídia e Racismo oferecido pela Claxo. Meu nome é Roberto Borges e eu sou professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucol da Fonseca, que fica no Rio de Janeiro, no Brasil. Nesse curso nós vamos tratar, obviamente, de temas específicos ligados à mídia e racismo. E vamos começar o curso, em primeiro lugar, falando dos conceitos de mídia. O que é mídia? Como se conceitua mídia? O que é considerado mídia? E, a partir disso, nós vamos entrar num assunto que é um assunto polêmico e delicado, mas que é necessário ser tratado nesse curso, que é o papel dos brancos na mídia nacional, na mídia mundial e como que a imagem dos brancos é construída. E, para isso, nós vamos falar de branquitude e vamos falar de privilégio branco e vamos falar da prioridade que os corpos brancos têm nesses espaços. Nós vamos tratar também de mídia e manutenção do racismo no ideário social. Para falar dessa questão, nós vamos tratar das questões ligadas ao estereótipo. Como que a mídia cria, como que a mídia constrói, como a mídia ratifica e como a mídia reproduz estereótipos. Em seguida, nós vamos falar da virada. O que acontece que há uma grande mudança que está em curso ainda nas mídias? E aí nós vamos ver a chegada das novas mídias, como o YouTube, os podcasts, o Facebook. E nós vamos ver uma maior inserção dos corpos negros em debates, em discussões, em questões que são levantadas sobre estética negra, sobre racismo, sobre corpos negros, sobre subjetividade, sobre identidade e vamos pensar a respeito disso. Em síntese, o curso pretende tratar dessas questões. De como a mídia pode ser um veículo de manutenção de racismo e como a mídia pode ser um veículo antirracista. Como que as pessoas negras chegam a esses espaços e como que essa identidade é construída também nesses espaços. Em síntese, será disso que nós trataremos. E eu desejo que vocês aproveitem bastante o curso, que ele seja bastante útil para vocês e que também seja muito prazeroso. Muito obrigado.